A palavra de Deus nos ensina sobre aquelas sementes que caiu na beira do caminho, lugar de pedra, lugar de espinhos e terra boa. Se você for ver aquela que caiu à beira do caminho, o pássaro que comeu foi o próprio diabo que comeu. E por que o diabo comeu aquela semente e ela não nasceu, não germinou? Por mais que tinha pouca terra, o lugar era socado, pisado. Por quê? Porque a palavra de Deus nos explica que não frutificou porque ela não entendeu a palavra. Se você vem ao culto e não entende a palavra, essa palavra não vai surtir efeito sobre a vida daquele que ouve. Porque não foi ouvido por completo. E eu queria começar dizendo sobre a fidelidade de Deus, sobre a palavra que é dele. Aí você pode até falar assim, pastor, o senhor está sendo repetitivo. Quando se repete alguma coisa, o próprio senhor Jesus, ele olhou para Pedro e falou assim, Pedro, Pedro. Ele não estava repetindo o nome de Pedro porque Pedro tinha um nome bonito. Ele estava repetindo porque ele queria chamar a atenção de Pedro para algo que Pedro não estava prestando atenção. Então eu estou sendo repetitivo porque eu quero que você entenda a importância disso que eu vou dizer. A fidelidade de Deus com a sua palavra e também as consequências. E eu disse uma outra oportunidade que nós precisamos desconstruir a nossa vida para Deus venha a construir alguma coisa que é dele. Irmãos, de verdade, eu passei praticamente 27 anos da minha vida vivendo fora dos caminhos de Deus. Então eu vivi, aprendi, pratiquei um monte de coisas que Deus não aprova. E até hoje, até hoje tem coisas que ainda acontecem na minha vida. Eu sou mais de 20 anos convertido. Tem coisas que ainda acontecem. Aí você vai falar assim, pastor, mas como isso pode? Porque nós vivemos muito tempo construindo com coisas erradas, no meu caso 26 anos. E agora eu estou desconstruindo aquilo que eu construí, que eu permiti, que moldou a minha mente, moldou o meu coração. Eu preciso desconstruir para que Deus construa. Quer ver uma coisa? É o mesmo que alguém tomou café em um copo. Alguém tomou café em um copo e você está afim de tomar Coca-Cola agora. Os dois são pretos, o que tem por junto? Tem algum problema? Claro que tem. Perde o sabor, fica horrível. É exatamente isso. Nós precisamos lavar o copo. E lavar o copo é se desconstruir de tudo aquilo que se aprendeu, de que se viveu, de que se fez. Para depois saborear de fato aquilo que o Senhor está nos oferecendo. No caso agora, no contexto, a Coca-Cola. Então essa desconstrução é necessária para que possa se aproveitar o bom sabor. Não basta o copo estar cheio. Ele tem que estar ali, sabe, concentrado. Sem mistura. E isso é importante. E uma coisa que eu quero repetir para você, e tem mais um culto que eu vou estar ministrando isso. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, vai surgir aqui agora. Olha lá, eu vou ler aqui para ficar de frente para vocês, e para a câmera poder me pegar também. Apocalipse 22, 18 e 19. 18 diz assim, Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. De qual livro que nós estamos falando? Da Bíblia. Testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Fizer o quê? Acrescentar. Deus lhe acrescentará os fragelos escritos neste livro. O que é fragelos? As coisas ruins que aconteceram neste livro. Então, vale a pena acrescentar alguma coisa no que já está escrito? Não. No meu análise, não. E o versículo 19, Se não pode acrescentar, então pode tirar alguma coisa. Aí vem o versículo 19, diz assim, E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. A vida, a árvore da vida significa a vida eterna. Da cidade santa, e das coisas que se acham escrita neste livro. Então, se eu acrescentar alguma coisa, eu vou perder as promessas, vou sofrer consequências, e se eu tirar, eu vou sofrer consequências. Então, é como um trem, um vagão, uma locomotiva. Ela pode ser forte de arrastar muitas toneladas. O vagão, ele pode ser forte ali, a máquina, a locomotiva, ela pode ser muito forte. Arrasta 50, 60 vagão, carregado ali com 30, 40, 50, 60 toneladas em cima dele, ela consegue arrastar. Então, a locomotiva é forte? Sim ou não? Mas isso, ela tem que estar sobre os trilhos. Se ela desviar um pouquinho para o lado, ou um pouquinho para o outro, ela não puxa nem ela mesma. Ela não tem mais força. Quando nós andamos sobre a palavra de Deus, nós temos força. E o que me faz retornar, sabe, refletir, é que quando o Ófine Finéias, carregando a Arca da Aliança, para uma batalha, uma luta, uma guerra contra os filisteus. Eles estavam com a Arca, a presença de Deus, foram lutar, perderam a guerra. Os filisteus mataram ali os sacerdotes, Ófes e Finéias, e ainda tomaram a Arca da Aliança. Deus era fraco? Por que que isso aconteceu? Deus não estava lá na Arca? Eu já estava, mas quem carregava a Arca, não estava digno de sua defesa. Eu posso ter a Bíblia, sabe, carregar uma Bíblia, o maior que você pode imaginar que exista. Mas se essa Bíblia não tiver espaço para agir através da minha vida, não vai valer nada. Esse é um livro, embora nós já vimos muitos lugares que carro pegou fogo, situações de incêndio, incêndio, e a Bíblia não se queimou. Mas ela continua sendo um livro de papel, e só vai ter efeito quando passa para dentro de nós. Ah, depois que passou para dentro de nós, eu vou me tornar um super-homem? Não, você vai ter um aliado. Mas vai ter que caminhar pelo deserto, até chegar à terra que se chama promessa. E qual é a nossa promessa? No mundo teremos aflições? Sim, mas o Senhor venceu e a vitória dEle nos alcançará. E nós iremos juntos morar no céu, se resistirmos e lutarmos até o último dia. Tem promessa. E eu quero ler com você o texto que vou abordar, no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo 46 ao 52. Já está aqui no telão, mas é importante você estar consultando aí na sua Bíblia, ser beriano. Beriano não é da igreja do pastor Edson Valentim. Beriano é você estar consultando para ver se tudo aquilo que está sendo dito está em concordância, ou em coerência, ou dentro de um contexto da Bíblia. Encontraram aí? Amém? Olha, eu vou ler aqui. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. Clamar é gritar bem alto, viu? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse. Clamaio, chamaio. E chamaram. E então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo. Levanta-te. Ele te chama. Lançando-lhe-se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus. O que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego. Mestre, eu, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse. Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou-se a ver. E seguia Jesus, estrada afora. Tem uma coisa que você vai ver nesse trecho. Que a diferença das outras pessoas é que Bar-Timeu. Bar quer dizer filho, Timeu é o nome do pai. Então Bar, filho de Timeu. Bar-Timeu. Que Bar-Timeu, ele, quando chamou a atenção de Jesus. Ele não chamou a atenção de Jesus da mesma forma que todo mundo chamava a atenção de Jesus. Quando ele gritou, filho de Davi, ele demonstrou um conhecimento. E ele demonstrou um respeito. E além do respeito, ele declarou que ele conhecia que Jesus viria da descendência de Davi. Para nós chamarmos a atenção de Deus, às vezes, muitos de nós, às vezes até tentam imitar a outra pessoa. Na forma que ela ora, na forma que ela até carrega a Bíblia. Tentam imitar alguém. Mas o Senhor quer nos reconhecer e olhar para mim e para você. E nos ver do jeito que nós somos. Fracos. Limitados. Dependentes. Irmãos, é isso que o Senhor procura. Ele não procura alguém forte, porque ele já é forte. Ele procura alguém dependente. Ele não procura santidade nas pessoas, para que ele se torne mais santo. Porque ele já é santo. Ele procura em nós obediência. E eu estava observando a palavra, que Jesus já tinha entrado em Jericó. Agora ele estava saindo de Jericó. E na saída de Jericó, ele foi abordado. A pergunta que faço aqui agora, por que que Bartimeu não abordou Jesus na entrada da cidade? Quando ele estava indo para a cidade. Talvez Jesus estava passando pelo meio da cidade, saiu do outro lado. E essa era a última viagem de Jesus. Depois daqui, ele ia ser preso, crucificado, morto. Então, para ele, era a última chance. Não ia ter uma outra oportunidade para que ele pudesse resolver o seu problema. E a pergunta que fica, quanto tempo mais terei de vida? Qual vai ser o dia da minha última chance? O dia da última chance pode ser hoje, eu não sei, o dia de amanhã. Quantas coisas podem acontecer? E aí, olhando para a palavra, ele estava à beira do caminho. Então, ele estava à margem do caminho. E a palavra margem vem de marginal. E marginal é aquela pessoa que nós conhecemos, que a gente vê na televisão, que às vezes faz atrocidades. Ou aquele que você conhece, margem, beira, vem de marginal. E ele estava à margem da sociedade. Então, ele estava alguém que era desprezado, olhando para o contexto. E ele, ao invés de estar a caminho de Jerusalém. Porque se você olhar, Jericó foi destruído por Deus. Então, uma cidade que representava o mundo. Jerusalém é o lugar que representa a cidade de Davi. Ao invés de ele estar sentado no caminho, então, de Deus. No caminho de Jerusalém. No caminho que, então, pertence ao Senhor. Ele estava sentado a caminho de Jericó. A palavra diz isso. Ele estava na direção. Então, ele estava mais perto de Jericó do que de Jerusalém. Aí, a gente para para fazer uma reflexão. Nós estamos no nosso caminhar, na nossa vida com Deus. Mais perto de Jerusalém. Mais perto de Jericó. Mais perto de Jerusalém. Mais perto de Jerusalém. E outra coisa. Se você fosse Deus. Olha só. Isso não seria possível mesmo. Mas se você fosse Deus. E hoje, você tem oportunidade, como Deus. Olhar para você. Você salvaria você mesmo? Você, como Deus. Falava assim. Olha, eu salvo. Eu me salvo. Eu, sendo Deus, te salvo. E, às vezes, eu vou um pouquinho mais longe. Mais longe. Eu, como funcionário. Como empregado. Agora, eu coloco-me no lugar do patrão. Eu, como patrão. Precisando contratar um empregado. Um funcionário. Você, como patrão. Escolheria você para trabalhar nessa empresa. É algo. Porque, muitas vezes, a gente olha. As pessoas que têm algum defeito. Mas, o defeito que ela não tem. Eu tenho, eu não tenho aquela. Aliás, ela tem um defeito que eu não tenho. E, por ela ter um defeito que eu não tenho. Eu tenho, me julgo capaz de culpá-la por aquele defeito que ela tem. A palavra de Deus continua me dizendo que, parte meu, ele aproveitou a oportunidade. E, como ele não podia ver, ele perguntou, quem vem aí? Ele se interessou. Esse, quando ele fala, quem vem aí? Ele se interessou. Por aquele que estava vindo. Ele se interessou. É da parte de Deus? Não é da parte de Deus? Outra coisa. Ele poderia muito bem, naquela oportunidade, se fazer de coitado. Eu sou mendigo. Eu sou pobre. Eu sou cego. Ninguém gosta de mim. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Mas, não. Ele olhou para ele e arrumou força onde não podia olhar e ver. E, deu um grito. Irmãos, ele era cego. Ele não era surdo. Ele não era mudo. Ele, então, ele aproveitou aquilo que ele tinha. E fez com que o destino dele fosse mudado. Se nós olharmos para o azeite da viúva, foi multiplicado o azeite dela. Foi multiplicado a partir de algo que já existia. Os cinco pães e dois peixes. Foi multiplicado a partir de algo que já existia. Então, existe algo em você que Deus quer multiplicar. Que Deus quer resolver a situação. Mas, às vezes, a gente ama tanto aquilo e não entrega a Deus. E o que acontece? As coisas não mudam. As coisas não andam. Você já imaginou? A mulher do azeite. Eu falei, eu não. Vou fazer um bolo para você? Eu não vou, não. O menino. Com cinco pães e dois peixes. Eu não vou dar meu lanche para ninguém. Irmãos, sobrou doze cestos. Quando a gente oferece alguma coisa para Deus. Por mais que seja a única coisa que nós temos. Baseado nesse texto. A palavra de Deus nos diz que. Ele ofereceu cinco pães e dois peixes. E sobrou doze cestos. Quando nós oferecemos o que temos para Deus. O que é a possibilidade de Deus multiplicar. Ele vai multiplicar. E além de multiplicar. Vai nos sobrar muito mais do que aquilo. É a melhor aplicação que existe. É confiar em Deus. Quando ele ouviu Jesus. Aquilo ativou a fé. Ele ouviu a voz da multidão. Talvez Jesus cumprimentando as pessoas. Então ele ouviu. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir. A palavra de Deus. E ele ouviu. E quando ele ouviu. Aquilo ativou a fé dele. E o fato de ter ativado a fé dele. Ele não ficou parado. Ele aproveitou os dons que ele tinha. De ver. Não. Ele não sabia a distância que Jesus estava dele. Qual é a ferramenta que ele tinha? Gritar. Ele ouvia. Eu vou gritar. E começou a aclamar. Ele gritava. As pessoas mandavam ele calar a boca. O que ele fazia? Ele gritava. Nada pode parar um adorador. E tinha um adorador ali. Tinha um adorador ali. Aí a pergunta. Tem alguma coisa que nos para? Que nos faz diminuir a velocidade. Ou até parar. Para que não nos tornemos cada dia mais um adorador? É algo que nós devemos parar e pensar. O que tem nos parado? O que tem nos limitado? Irmãos. Eu parto de um princípio seguinte. Presta atenção no que eu vou falar. É muito sério isso. Se eu recebi alguma coisa. Achando que aquilo que eu recebi é de Deus. Olha. Eu recebi algo. E dei o título. Ah. Esse algo que eu recebi é de Deus. Mas isso que eu recebi. Me afasta da casa de Deus. Da presença de Deus. É de Deus? Pergunto para você. Se o seu pai te presenteia. Te agrada. Te faz. Você vai se afastar do seu pai? Da sua mãe? Não. Por quê? Porque é a fonte. Quando a gente recebe alguma coisa. Aquilo que a gente recebeu. Nos afasta de Deus. Nós precisamos repensar. Se aquilo que de fato recebemos é de Deus. Porque tudo que Deus nos dá. Nos aproxima dele. A palavra de Deus continua. Me pondo para pensar. Que. Ele ali pela multidão. Foi forçado a calar-se. Alguém. Mandou ele calar. Irmãos. Quando você toma uma iniciativa na vida. Sempre vai aparecer os contrários. Quando você quer vender um carro. Aí eu vendi um carro. Alguém fala. Nossa. Você vendeu por esse preço. Eu conheci uma pessoa que comprava por muito mais. Você pagou esse preço. Nossa. Eu tinha um amigo. Que vendia por muito menos. Parece que aquilo que vem. Para deixar a gente fora. Irmãos. O que Deus fez. É o que Deus fez. Siga em frente. Vai existir contrários em tudo. Você vai abrir uma loja. Você tem concorrente. Tudo tem concorrência. E a gente vai ficar olhando para a concorrência. Irmãos. Eu não vou dar testemunha por ele. Mas ele já fez isso aqui. Tem um rapaz conhecido. Um pastor. Chama-se Marcos Peleja. Ele abriu. Uma loja de moto. Honda. Enfrente a concessionária. Honda. Aí você deve pensar. O cara quebrou. Né? O cara quebrou. Chama Globo Motos. Você pode passar eu lá. Olhá lá. Ele está quase quebrando a própria Honda. Honda. Ele comprou. O cara construiu para ele. Deu o terreno. Construiu do lado. Construiu do outro. A própria Indurbi. Mudou o estacionamento de moto. Que era em frente. A supermoto. Mudou para a frente da loja dele. Para abrir melhor o corredor de ônibus. Deus não gosta. Nós não devemos ter medo do contrário. Não devemos ter, sabe, medo. Temer o contrário. Porque se Deus é com a gente. Não existe contrário. Ele tinha contrário. E talvez as pessoas que eram contrárias a ele. É aquele que estava sempre com ele ali. Conversando. É, Bartimeu. Está difícil as coisas, hein. O que você recebeu de desmola hoje? Nadinha. Passou um camelo aqui agora. Jogou uns negócios em mim. Estou cheio de poeira. Fio dentro do nariz assim. Saiu um tijolo. Deserto, gente. Situação difícil. Aí a salvação. O milagre da vida dele está passando. O que ele vai fazer? Vai dar o ouvido para contrários. Sabe. Muitas vezes a gente busca a opinião do povo. A voz do povo. Todo mundo diz que a voz do povo é a voz de... A voz de Deus. Para Bartimeu. Não era não, gente. Bartimeu estava lascado. Ele ia ser cego o resto da vida. Por quê? Porque as pessoas mandavam ele calar. E ele sabia. Ele sentia. Que aquilo que ele estava ouvindo não era de Deus. Mas aquele que estava vindo. Era de Deus. O melhor ainda estava vindo para a vida dele. O melhor ainda está por vir para nossas vidas. Não desista. A palavra de Deus diz aqui que nada pode parar um adorador. E ele não parou. Ele não desistiu. E o interessante é que aqui começou Deus a falar comigo. Quando Jesus estava passando. E ele começou a gritar. Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. E as pessoas mandavam ele calar a boca. Mandavam ele ficar quieto. E eu percebo que cada vez que as pessoas mandavam ele ficar quieto. Ele gritava mais alto. E eu falei. Eu não consigo entender isso. Mas essa semana. Diante dos desafios da vida. Se Bartimeu parasse para discutir com aqueles que estavam mandando ele calar a boca. Com aqueles que estavam brigando com ele. Se ele parasse para discutir com aqueles que estavam brigando com ele. Mandando ele ficar quieto. Se ele parasse para discutir. A bênção dele ia passar. Jesus ia embora. Aí eu parei para pensar um pouquinho. Quantas bênçãos na nossa vida. Eu e você perdemos. Porque fomos discutir e tirar satisfação. Com quem não merecia a nossa atenção. Quantas bênçãos nós já perdemos. Quantas bênçãos já se foi. Por causa de discussões. De briga. Para e pense comigo isso. Ele não discutiu. Por que ele não discutiu. Deus falou para mim. Que se ele discutisse. A bênção dele ia passar. Se eu e você em alguns momentos começar a discutir. A bênção vai. Vou perder. E aí eu comecei a olhar para esse texto. Que. O tirar satisfação. Não ia favorecer ele. Mas ele continuou gritando. E a palavra de Deus diz. Que quem pede. Recebe. Quem clama a mim. Responder-te-ei. Ele parece que sabia desses versículos. Clamar é falar fora do tom normal de conversa. Clamar é você encher o peito e chamar a atenção. Foi isso que ele fez. E muitas vezes. Você já deve ter ouvido você mesmo dizer. Ou alguém dizer. Eu estou a ponto de explodir. Por que? Porque fica aguardando. Tem pessoas que. Não põe para fora o que sente. Sabe o que pode acontecer? Explodir. E uma pessoa mais calma que seja. Quando explode. Mata um. Fica com uma violência. Que não se compara. Porque não é de natural. Quando não. Ela morre sozinha. Ela sabe. Cai ali. Estribucha e morre. Imagino eu. Outra coisa que me chamou a atenção. Que Jesus quando. Trouxeram ele. Bartimeu perto dele. Jesus olhou para ele e falou assim. Bartimeu. O que queres que eu te faça? E aí. Tem algumas piadinhas. Que é feito com alguns pastores. E eu. Não gosto. Mas. Eu entendo. Por que que. Jesus perguntou isso para ele. Ele era mendigo. Certo? O que que ele estava fazendo. Na beira do caminho. Mendingando. E quem mendiga. Pede o que? Esmola. Jesus chegou para ele. Vendo alguém com uma latinha na mão. Imagino. Perguntou para ele. O que que você quer que eu te faça? Irmãos. De verdade. Poderia estar na cabeça de Bartimeu. Eu vou aproveitar que ele é um mestre. Ele pode me dar uma boa grana. Ele pode me dar uma boa oferta. Ele pode me dar uma boa agitória. Ele pode me dar uma boa esmola. Jesus então perguntou para ele. E eu comecei a prestar atenção nisso. Porque muitas vezes eu e você. Nós não vamos na igreja para pedir bênção. Nós vamos na igreja para pedir esmola para Deus. Porque Deus pode nos dar muito mais do que aquilo que a gente está precisando. E as vezes a gente. Ele estava. Pensa comigo. Ele estava precisando de dinheiro sim ou não? Por isso que ele estava mendigando. Se ele pedisse ali mil reais para Jesus. Jesus poderia dar mil reais para ele? Na bolsa de Judas eu já não sei. Mas vamos imaginar que tenha. Jesus poderia dar. O que que era? Jesus estava disposto a dar mil reais para ele. Mas aquilo que talvez eu e você pedimos a Deus. São coisas que envelhecem com o tempo. O que ele pediu para Deus. Morreu com ele. E o interessante de tudo isso. Que Jesus ao perguntar para ele. O que quer que eu te faça. Jesus. Estava dando ali para ele. Uma opção. Ele podia escolher entre as duas. Opções. E ele escolheu a melhor. Jesus quando olhou para ele. E viu. E ele falou. Eu quero ver. O interessante que ele falou que eu quero ver. Não. Ele falou que eu torne a ver. Ele enxergava antes disso. Era algo que ele tinha. Que era vista. Que enxergava. Mas ele perdeu com o passar do tempo. A Bíblia não relata os fatos. Mas ele enxergava. E agora ele perdeu. Aquilo que ele tinha. Tem alguma coisa que você gostava muito. Que você queria muito. E de repente você perdeu. O Deus. Que fez esse milagre. Pode fazer um milagre na minha. E na sua vida. A qualquer momento. Basta a gente clamar. Buscar ele. Não somente. Sabe. Pedindo por pedir. Porque o maior problema nosso. Não é. Fazer uma oração. O maior problema nosso. É acreditar na oração que estamos fazendo. Porque a grande maioria das nossas orações. Nós oramos porque todo mundo ora. Nós oramos porque todo mundo faz isso. Mas o que nós precisamos. É acreditar e confiar na oração que nós estamos tendo. Isso é interessante. Quando o Bartimeu chegou a Jesus. Ele mostrou uma prioridade. Eu quero ver. Eu quero voltar a ver. E o que você quer? A palavra de Deus diz que todo aquele que pede. Aquele que busca. Aquele que bate. A porta se abre. Irmãos. O que está faltando? Se Deus falou que isso vai acontecer. Quando nós temos essa atitude. O que está faltando? Evidentemente que nós entendemos. Que o pai as vezes. Tem uma poupança para o filho. Mas o filho tem dois anos de idade. Adianta fazer um saque. E entregar na mão dessa criança. Não. Ele precisa entender o que fazer. Com aquilo que está guardado na poupança. Para que não venha desperdiçar. Se perder. Quando nós começamos a aclamar a Deus. A buscar a Deus. Ao mesmo tempo que Deus está nos ouvindo. Nós temos que ser perseverante. Nós temos que ser perseverante. Tem uma coisa que o diabo tem de sobra. E está faltando nos crentes. Perseverança. O diabo não desiste. Não desistiu de Jesus. Jesus lá no deserto. Jejuando. Deus jejuando. Quem apareceu lá? O Didi. O gabiroto. Apareceu lá. Ele não desiste. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. E o interessante. Que ele pegou Jesus. E falou assim. Está com fome. É claro que Jesus está com fome. Demonstração. A palavra de Deus diz. Que Jesus teve fome. Quem apareceu para a solução do problema? O Didi. Ele parou ali? Ele existiu? Não. Ele foi persistente. Pegou Jesus. E levou no lugar mais alto da igreja. No pináculo. E falou para Jesus. Assim. Olha. Está escrito na tua palavra. Que se você pular daqui de cima. Será dado uma ordem aos anjos. Esses anjos não deixarão que você caia. Tropece alguma pedra. Ele falou. É verdade. Mas eu. Não vou tentar. Meu Deus. O próprio inimigo usou a palavra. Então o diabo pode usar a palavra. Mas quando o diabo usa a palavra. Ele usa para se beneficiar dela. E não para glorificar o nome do Senhor. E aí eu me pergunto. Quando eu vou pregar. E quando você vai falar de Deus. A gente não tem que se beneficiar da palavra. Eu estou fazendo. Porque eu quero ser conhecido. Eu não posso me beneficiar da palavra. Porque esse é o papel do diabo. Eu tenho que fazer com que a glória seja do Pai. Porque a alegria é minha. A felicidade é minha. Mas a glória é. Do Pai. Tudo. Tudo. A alegria é minha. A glória é do Pai. A alegria é minha. A glória é do Pai. Quando o Senhor falou para ele. Que ele estava curado. Ele não foi só curado. Fisicamente. Mas ele foi salvo de uma condenação espiritual também. Creia. A tua fé te salvou. E ele saiu enxergando. Mais do que enxergar ele. Ele precisa ser salvo. Mais do que eu e você. Ter uma boa visão. Uma boa. De tudo que possa existir. Nós precisamos ser salvos. O que adianta ganhar o mundo inteiro. E perder a sua própria. Alma. Irmãos. Nós somos muito preocupados com as coisas. E somos mesmo. O Senhor Jesus. Aliás. O livro de Salmo. Falou que a terra. Está aí para ser conquistada. Nós temos que conquistar mesmo. Temos que batalhar. Temos que ir atrás. Temos que lutar. Mas de maneira que o Senhor. Esteja do nosso lado. Não adianta ter a arca de Deus. Do nosso lado. Né. E se eu não tiver em comunhão. Com esse Deus que está dentro da arca. Eu vou morrer. As coisas não vão acontecer. O que eu aprendo? Que não adianta ir à igreja. Irmãos. Nós precisamos. Riscar da nossa mente. Apagar da nossa mente. Que ir à igreja. Resolve todos os problemas. Para. O que nós precisamos. Não é ir à igreja. Nós precisamos. Ser. Igreja. Porque dá uma impressão. Ir à igreja. Dá uma impressão. Que depois que eu sair daqui. Eu posso fazer o que eu quero. Mas ser a igreja. Já não é do mesmo jeito. E a gente tem problema. Muitas pessoas. Tem problema de ser igreja. Na frente do autoridade da igreja. Ou dos outros irmãos da igreja. Tem um comportamento. Longe desses irmãos. É uma outra pessoa. Pessoa. Mas isso. A pessoa não é igreja. Ela vai na igreja. Ir na igreja. Irmão. Esse banco não sai daqui. Esse público está aqui o todo tempo. Os equipamentos. O ar condicionado. Eles estão aqui o tempo todo. Aí eu pergunto. Eles vão morar no céu? Não. Mas eles precisam ser igreja. Isso é para mim e para você. Precisamos ser igreja. Eu quero. Quando a multidão mandou ele ficar calado. A multidão não fez com que ele parasse. Com o desejo de realizar o seu sonho. Ele tinha um sonho. A multidão estava tentando impedir esses sonhos de se tornar realidade. A pergunta. O que tem tentado impedir você de ter o seu sonho realizado? É a multidão? Vamos pegar o exemplo de Bartimeu. Quando a multidão levantar a voz. Levante mais a sua. Quando eles tentarem te desencorajar. Se encoraje mais. Não pare. Olha. Eu quero dizer para você que um dia. A multidão tentou parar algumas pessoas. A multidão aqui. Tentou parar Bartimeu. A multidão era um empecilho para aquela mulher de fluxo de sangue. A multidão. Era um empecilho. Para Zaqueu. E todas essas pessoas. Mesmo no meio da multidão. Encontrou um meio e uma forma. Para estar perto de Jesus. O que é a multidão? A multidão são os problemas. A multidão são os contrários. A multidão é um monte de outras coisas. Que às vezes eu não consigo enumerar. Mas você sabe qual é a multidão. Aquilo que tem tentado te impedir. De se achegar verdadeiramente diante de Deus. Para que o seu problema. Seja ali curado, restaurado e além disso ser salvo. Que essa é a proposta principal do Senhor. Alguém poderia dizer. Pastor, mas eu estou em pecado. Quando alguém está em pecado. Deus não se afasta dessa pessoa em pecado. É a pessoa em pecado. Que recebe informação do inferno. E diz a ela. Se afaste, você está em pecado. Se afaste, você está em pecado. E Deus é santo. Todas as vezes na Bíblia. Que alguém cometeu pecado. Cometeu erro. Deus foi atrás. No jardim do Éden. Eva cometeu pecado. Adão pecou. Deus o abandonou? Não. Foi atrás dele. Quando Caim matou Abel. Deus abandonou Caim? Não. Foi atrás. Jesus nasceu nessa terra. Por causa de quem? Dos sãos. Dos salvos. Não. Por causa dos pecadores. Os perdidos. Eu e você. Quando nós olhamos. Ah, eu não vou não. Porque eu estou em pecado. Isso é desculpa. Isso é uma atitude. Que teve no jardim do Éden. Desculpa. Deus fez uma pergunta para Adão. Adão. Você comeu do fruto, cara? O cara é meu. Você comeu do fruto? Ele falou assim. Em vez de ele responder sim ou não. Para resolver o problema. Ele deu uma desculpa. Foi essa lacraia que o senhor me deu. Essa mulher aí, ó. O senhor não tinha outra, não? Foi a primeira pessoa a murmurar, reclamar e criticar o que Deus fez. E depois aí não parou mais. Irmão, pensa comigo. Tem dia que está muito calor. Aí esfria de madrugada. A pessoa, nossa, que frio, hein? Aí esquenta durante o dia. Que calor, hein? Aí, está precisando chover. Aí chove. Nossa, está chovendo demais. Vai entender o ser humano. Critica o que Deus faz. Tudo o que Deus faz é bom. Nós que não entendemos que não somos Deus. Muitos dos filhos não entendem a atitude da postura que um pai toma. Mas quem é pai e mãe sabe por que está tomando a atitude. Sabe por que está fazendo. E um dia, esse filho vai ter a mesma atitude quando estiver lá na frente. Se não, até pior, mais radical. Por quê? Porque entendeu. Porque entendeu. Quero caminhar para a conclusão aqui. O diabo, ele tentou Jesus. E tem uma coisa que, ele ofereceu para Jesus. Aquilo que talvez o inimigo poderia ter influenciado Bartimeu a pedir. Bartimeu poderia ter pedido os mil reais que eu falei para você. Diabo pode oferecer dinheiro, oferecer riqueza. O próprio Jesus, quando foi levado pelo diabo, Satanás. Num monte, não foi para orar. E num monte, ele ofereceu riqueza. Mas aquilo que o inimigo estava oferecendo, não era para deixar Jesus rico. Porque ele é dono do ouro, do andar para dar de tudo. Mas era para tirar ele do caminho. Nós devemos tomar cuidado com as ofertas. Com aquilo que se oferece a nós. Riquezas, ele podia ter pedido. Mas ele tinha uma prioridade. E a prioridade não pode se tornar secundária. Bartimeu não desistiu. Porque ele sabia aonde queria chegar. E quem sabe aonde quer chegar, não aceita ficar em qualquer lugar. Quem sabe o que quer, não aceita qualquer proposta. Quem sabe o que quer, não aceita proposta mais ou menos. Porque sabe aonde quer chegar. Então, cuidado. É uma alerta. Pastor, o senhor está sendo radical. Não, irmão. Eu preciso te dizer, e a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, falou muito mais do inferno. Do que propriamente do céu. Para alertar a gente. Para que a gente tome cuidado. É aquela mãe que quando fala para você, filho, leva a blusa. Você, como um filho sábio, faz o quê? Leva a blusa. Que vai mudar. Mãe falou, está falado. Mãe tem, sabe? Me faz lembrar aqui agora daqueles jovens de Campinas. Depois de beberem um pouco, passaram na casa dessa jovem. Dessa moça. Já estava auto em bebida. E a menina entrou naquele carro, aquela jovem. E a mãe falou, filha, vai com Deus. Ela não sabendo o que estava dizendo, né? Porque aquilo estava saindo da boca da mãe. Falou para a mãe. Mãe, só se Deus for no porta-malas. Porque aqui dentro já está cheio. E se você procurar na internet. Houve um acidente terrível. Todos morreram. Mas o porta-malas ficou intacto. Por quê? Porque a menina rejeitou Deus. E pediu para que Ele fosse no porta-malas. Então não rejeite aquilo que Deus está te oferecendo através de sua palavra. Que vai te guardar. Vai fazer com que você fique firme. A multidão não parou. Parte meu. Não parou a mulher de fluxo de sangue. E eu acredito. Que além de parar, não parar, Zaqueu. Também não vai te parar. Porque ninguém pode parar um adorador. E você é um adorador. Por que eu digo que você é um adorador? Irmão, você tinha lugares para estar nessa noite. Tinha. Talvez você saia daqui para comer alguma coisa. Mas você tinha lugar para estar nessa noite. Se caso você quisesse. Mas nada melhor do que estar na presença do Senhor. Se abastecer dEle. Para depois usufruir com sabedoria de tudo aquilo que Deus oferece. Amém. Tchau. 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 Tchau.